Bem-vindos de volta ao nosso canal! Hoje, vamos mergulhar no mundo misterioso e perigoso das pedras radioativas. Preparem-se para uma revelação única, onde apresentaremos cinco minerais radioativos que merecem sua atenção e podem representar riscos à saúde. Uraninita ou Pet Blender? Cuidado! A uraninita é o mineral mais radioativo que existe. É um mineral composto de óxido de urânio e é uma das principais fontes naturais de urânio. Seu brilho é oleoso, submetálico ou opaco. A uraninita tem uma relevância atual na indústria nuclear. O urânio extraído da uraninita é usado como combustível em reatores nucleares para a produção de energia. Devido à sua natureza altamente radioativa, a uraninita deve ser manuseada com extremo cuidado. Torbernita O nome Torbernita deriva da palavra sueca Torbern, em homenagem ao químico sueco Torbern Olof Bergman. A Torbernita não possui aplicações industriais significativas. A Torbernita é um mineral de fosfato de urânio e cobre hidratado, conhecido por sua cor verde distintiva e por sua associação com a radioatividade. Assim como a uraninita, a Torbernita também é radioativa devido à presença de urânio. Isso significa que a pedra emite radiação alfa e radiação gama. A radioatividade pode ser detectada com equipamentos apropriados, e é importante manusear a Torbernita com precauções de segurança devido à radiação emitida. Altonita A Altonita, com sua coloração vibrante que pode variar de amarelo a laranja e até mesmo verde, é um mineral de fosfato de urânio hidratado. Isso mesmo, ela é um verdadeiro tesouro radioativo. A Altonita é composta por cálcio, urânio, oxigênio, fósforo e moléculas de água. Essa composição única dá a ela suas cores distintas e a capacidade de emitir radiação. O urânio presente em sua estrutura cristalina faz com que ela emita radiação alfa e radiação gama. Agora, lembre-se de que a Altonita emite radiação e, portanto, deve ser manuseada com cuidado. Carnotita A Carnotita, com sua tonalidade amarela luminosa e brilhante. A Carnotita é composta por potássio, urânio, oxigênio e vanádio, além de moléculas de água. Essa combinação é responsável por sua impressionante coloração amarela. No entanto, a Carnotita não é apenas uma gema bonita. Ela também emite radiação. Graças ao urânio presente em sua estrutura cristalina, a Carnotita emite radiação alfa e radiação gama. Isso a torna visível em detectores de radiação, como um verdadeiro show de luzes invisíveis. Uranofano O uranofano é um mineral de silicato de urânio e cálcio que é notável por sua aparência brilhante e coloração vibrante, bem como por sua radioatividade. O uranofano é conhecido por sua cor amarela brilhante a verde amarelada. Suas formas cristalinas podem variar, incluindo cristais hexagonais e massas granulares. Sua cor distintiva e brilho vítreo tornam-no um mineral que se destaca em coleções de minerais. Agora que desvendamos os segredos das pedras radioativas, embarque em mais aventuras conosco! Se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais conteúdo fascinante sobre o mundo mineral. Até a próxima descoberta!